Mais um lote saindo para Paraná, Bandeirantes e Rio Grande do Sul, tudo bonitinho, nota fiscal anexada, o envio que o cliente preferiu foi pelos correios, agora é só aguardar através do número rastreio, anexado junto a carga, o rastreio, aqui o rastreio, o pack, obrigado, até a próxima compra, tenha certeza que você está fazendo um ótimo negócio.